O LIVRO DOS ESPÍRITOS, QUESTÃO 617 O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? Todas as leis existentes são leis de Deus. O sábio estudará as leis da matéria e o homem de bem estudará as leis morais. O que significa dizer que o princípio inteligente do universo tem dois aspectos a ser desenvolvido aqui na Terra, o intelecto e o moral. Mas é o aspecto moral que vai dar uma condição de sintonia com a lei universal, a fim de que ele possa sentir-se bem, sentir-se feliz, porque essa é a nossa destinação. Pensemos nisso. Legenda por Sônia Ruberti